Aoba pessoal, bom, aqui quem tá falando é o Coruja, aoba pessoal, bom, só aqui quem tá falando é o de Sishibongo E bom galera, hoje estamos aqui trazendo mais uma vez mais um episódio do parkour do chão é lava, Coruja Que no caso a gente entrou dentro de um vulcão, depois a gente passou por várias fases aqui onde o chão era lava E cada vez mais a lava tá subindo e a gente tem que fugir Então antes de tudo eu já quero pedir o seu laicão, vamos bater a meta aí de 3 mil likes no vídeo hoje Eu sei que vocês conseguem, aproveitando, se inscreve no canal, assina o sininho pra receber todas as notificações E assiste os outros dois vídeos, esse aqui já é o terceiro já desse mapa aqui, então assiste os outros dois Que é muito bacana, é ou não é? É muito legal, vou deixar uma playlist pra vocês clicarem aí no card, só que é aí que tá Caipiras O pessoal entrou no Twitter, interagiu com a gente e mostrou, a gente ficou aqui ó, aqui ó rapaz Ele ficou assim ó, aqui em cima Por isso que é importante seguir a gente no Twitter, por isso que é importante seguir a gente no Twitter Fih, a gente ficou muito tempo no outro vídeo tentando descobrir como é que você saía quando tinha uma seta aqui embaixo Tinha uma seta Olha a seta, porque esse parkour aqui dentro do vulcão, ele é meu troll né gente Tem até a seta aqui ó Gente, é uma seta e olha aqui que da hora mano, se liga, é um caminho secreto Mano, eu não acredito que a gente não viu isso, Coruja, sério, eu não acredito Então se você ver mais alguma coisa, meu amigo, gente Já fica de olho galera, já fica de olho pra gente já, porque a gente é meio ceguinho, vocês perceberam? Que nós temos problema de olho, o Coruja só tem esse olho grande só, mas usar ele não sabe não Sabe por quê? Porque ele é perfeição demais É meio difícil, tem que ter, tipo assim, entendeu? É vários anos de aprendizado pra conseguir usar ele É por isso que eu vi, entendeu? É difícil Só que aqui que tá, eu não quero a gente vai cair lá não, assim, dar uma tapinha Ah, meu Deus, me dá uma palavra, calma aí Calma aí, calma, 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 calma Vai Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu Fih, o chão, o chão é lá, o chão é lá Vambora, 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 vai Vou dar um pulo aqui ó, pulinho, agora E agora, pra gente vai Bom, agora a gente tem uma cadeia meio que aqui Tá, abriu, entrei aqui, salvou, beleza Agora a gente tem que ir aonde? Aqui É uma privadinha É uma privadinha desse, privadinha Será que é a privada? Tem alguma coisa a ver com ela? Será que ela funciona algum tipo? Calma aí, não sei, deixa eu desligar o pulo automático O que foi? Não falei? Olha aqui Oh, que isso? Pula, pula aí dentro Calma Eita Calma, deixa eu entrar aqui dentro Liga Pera, eu tive uma ideia Calma aí Vai lá em cima Ah, já sei, já sei Você vai ter que Pera, não, não sei não Ué, calma Clica Ah, tem que dar o pulo aqui junto Calma, calma, calma Tem que dar o pulo junto Ó Algo do tipo? Assim? Acho que não, fi É só subir mesmo Acho que isso é só enrolação só Só que o que que tá? Eu quero ver pra acertar lá daquele lado Ih, rapaz Será que essa privada tem alguma coisa a ver? Rapaz do céu Pula que eu dou um tapa É isso que tem a ver Vai, vai Então tá bom, vai A tática do tapa Um, dois, três e Dá um tapa Boa Rapaz do céu Essa tática nunca vale, fi Tática dos caipiras Approved Approved Não, tá aprovado Só que aqui tá, Corujão Agora a gente tá no bioma de Ih, ferrou Que bonito É o céu Olha Olha pra baixo Você vai ver que bonito que é lá Meu Deus A gente acabou de passar por ali Olha lá Olha isso Acabou de passar É o negócio Talvez tá subindo mais Só que aí que tá E agora, pra onde que a gente tem que Não tô entendendo, não Eu sempre tenho que desativar Esse pulo automático de si Ele sempre volta ao normal Rapaz Ai A gente consegue voar nas nuvens Olha que da hora Uh, que louco Uh, uh Nossa Eu vou embora Uh, que da hora A gente flutou Olha lá, vai no chão Ai, deu ruim Não, não, não Deu ruim, calma Deu ruim pra mim Ai, não pula Não pula, não pula Não pula Calma, calma Espera aí Espera aí Espera aí Vem cá, amigo Vem cá É da hora Porque dá maior Dá maior medo, né Rapaz A gente passa pro bar da lava Ah, tem que ir Ah, tem que ir pra cá Beleza Tática do tapa Vai Ai Eu fiz Eu fiz de tapa Vocês não Meu Deus Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Eu também caí Rapaz Eu também caí Pula pra cá Por que a comida tá funcionando Ai, tá Porque eu sou bom Se quiser dar tepezão em mim Pode dar Porque eu já tô no outro nível já Nossa Que isso Vai virar O que que me matou É porque eu dei um pulo muito alto Eu bati a cabeça no teto até Mas por que que eu morri Não entendi Ué, não entendi Será que quase tá muito longe Eu acho que Eu cheguei lá no fim E morri do nada, Coruja Acredita Oxi Alguma coisa aconteceu Calma Ai, não Ah, faltou tão pouco Descrenha, viu Mas nós tá ruim Só que aqui tá Do nada Esse que tá ferrando Então Alguma coisa vai Ah, rapaz Aqui é difícil de passar Eu acho que aqui é o céu E aí é o inferno, né Alguma coisa assim Não Não sei, mas é que tá Vou passar, passei Ó, vou morrer, quer ver? Ah Ah Dá TP Vai, dá TP Que você tá muito ruim Eu tô sentindo isso Eu tô ruim nada Isso é erro de cálculo Meu olho também é passado Ah Entendi Eu entendi como funciona Eu entendi como funciona Não Eu entendi A gente tem que pular só Tipo, na linha amarela Linha amarela? Não tem um bloco amarelo aí? Tem um bloco amarelo aqui? Então você tem que pisar só nele Ah Amarelo não, verde, né? Você tá ficando louco? Ih, rapaz Será que eu tô Ih, será que Será que eu sou daltônico? Eu não sei Porque é verde isso aqui pra mim Nossa, mas é muito difícil Você conseguiu passar? Não, calma Eu tô chegando É por causa que eu tô nas nuvens ainda Calma É por causa que voltou Você tá nas nuvens ainda É por causa que voltou Calma aí Eu não consegui nem pisar na pessoa Para a TP Para a TP Onde se? Ah É verde mesmo Eu errei Ah Verde? Eita Eita Calma Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Calma, calma Eu vou conseguir, fi Meu Deus do céu Esse parkour é muito impossível Véi Esse parkour aqui Consegui Meu Deus Nossa, olha que da hora Ele te dá velocidade Você não pode encostar É tipo aquele joguinho da cobrinha, sabe? Toma cuidado Ih, mano, eu já vou dar uns compoints aqui, né? Pra evitar bugs Só que é que tá Passe aí, tá pronto Eu tô chegando aí, rapaz Tô chegando aí, meu Calma, só um pouquinho Aê, pronto Galera, percebeu? Mais bala de todos sou eu Só que é que tá Não tô dizendo o que eu tenho que fazer, não? Ué Ué, oxe Tem que pular aqui no orinho, não tem? Ué, mas aí que tá Vai pra onde? Porque depois do orinho Não tem outro lugar pra ir, não Lógico que tem, rapaz Ó, ó Só dá um pulo, macho Nossa, mas é o cara É ruim, eu sou ruim também Calma, eu vou dar lá Tática, 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 calma Tática, caramba Calma, calma Só devo tentar mais uma vez Calma, só devo tentar mais uma vez Calma Ih Aí, pronto Mas você tá maluco Ó, quase consegui sim a tática Olha aí Isso é morro Dá um pulo Não é, tá muito difícil Você vai ficar tentando pularzinho assim Isso é muito chato Vai, dá um pulo mais um Vai Ô, caramba do céu Pelo amor de Deus Ó, vou conseguir agora Vou conseguir agora Zul Consegui Só bom, viu? Só bom Tá um tiro mesmo Só que que tá agora Tem que ter um ferro, não é? Agora Eu tô confiando que ele tem uma passagem Sabia Eu sabia Era troll Olha aqui a passagem Vamos Aí, rapaz Boa Viu, meu? Meu jovem tá cheio de alguma coisa Passa aqui Atravessa por aqui Fiei, tá Nós íamos ficar se matando Pra tentar vir aqui pro Pó Esmeralda E não íamos conseguir Por quê? Porque tinha passagem Mas que ótimo Ah, é Graça aos meus olhos Aí, ó Calma aí Eu vou dar o pulinho Vamos ver se eu consigo E... Vai, pulo Boa Agora você consegue pular sozinha até Rapaz Eu te dei um tapa Aí, cara Se eu dei um tapa Eu vou ver junto Tá bom Ó, pisa aí Deixa eu pisar também Aí, calma Boa, rapaz Boa Ih, já virou tudo E agora? Ih, show a lava Show a lava Meu Deus Ah, o vulcão vai entrar em erupção Olha que da hora Já tá Peraí, a gente já tá no fim A gente vai terminar o mapa Aqui, tinha uma ideia Aqui, ó Olha como meus olhos servem pra alguma coisa Ó, ó Era só vir aqui, ó Tum, tum Ih, menino Tá prestativo mesmo? Aqui? Cuidado Ai, nossa O vulcão tá voltando Só que agora Eu acho que ele vai voltar com tudo pra cima também Tzi Olha aqui Eu ganhei até uma elytra, olha Olha Calma, calma Tzi Eu acho que... Ó, você tá com a elytra assim Calma aí O que que tá falando aqui na placa? Ó, olha aqui, ó Volte voando Aqui, ele fala assim É, vou... To the bottom of the parkour? É pra voltar? É pra gente voar de volta Pro início do parkour? E... Você tem coragem de fazer isso? Mas aí que tá Eu acho que bottom É início, né? Porque, tipo assim Se a gente chegou até aqui em cima A elytra não consegue voar pra cima Consegue? Olha, Tzi Realmente esvaziou tudo Não voar pra cima Eu não consigo não Aliás, se tiver algum comando muito bom Que voar pra cima Aí tem essa também Rapaz do céu Lascou então Eu só lascou, só Você sabe voar de elytra, né, Tzi? Pelo amor de Deus É que jeito, né? Você tá ligado, né? Você tá ligado daquele jeito, né? Ai, meu Deus do céu Ó, apresta atenção, ó Fui da aeronáutica Ai, ai, calma Devagarzinho, devagarzinho Olha como tem um boa Ai, tem Z Ai, ai Ah, ah, socorro Socorro, não Oxi Acabou? Ganhou? Foi assim que acabou? Calma aí Era pra mim ter saído do vulcão Só que não deu tempo A lava voltou Oxi Eu também Eu até fui fugindo Não deu tempo Você morreu também? Eu morri também Onde você tá? Aqui do seu lado, ó Você tá vendo não? Aqui, ó Como? Será que eu tenho que fazer de novo? Calma aí Calma aí Olha, ó Pra cima Ah, não, não morre Não, não Calma Ah, tô pra cima Ah, gente Ah, eu acho que é isso mesmo Terminou o mapa Não, filho Não é como Não tem como sair Eu acho Só que você tem que ser muito hard Calma Calma Vou pra cima Vou pra cima Ah, não dá pra voar mais Que droga Calma aí A não ser se eu vim pra cá Eu acho que terminou mesmo Bom, filho Eu tenho quase certeza que acabou Acabou mesmo, ó Mapa feito por não sei o que Ele aparece Pronto Acabou o mapa Mano, finalmente Durou 3, 4 episódios Isso aqui Meu Deus do céu Esse mapa foi muito legal Foi muito grande Só que tá Se vocês gostaram Deixa o seu like Eu não acredito que ele já acabou Eu esperava que a gente ia ter Uma super surpresa lá fora Não teve como eu esperava Mas tudo bem Se vocês querem mais mapas Assim, temáticos E muito legais Porque esse mapa Foi o que eu mais me diverti Lembrando que a gente Tá trazendo vários parkour Tem um parkour de 100 níveis Que, meu Deus do céu Aquele eu tô ansioso Aquele eu acho que é o que eu mais tô ansioso agora Isso Se vocês não viram, rapaz Clica aí no card Que já tá a playlist bonitinha Escrito mapa É mapa E tem um emojizinho Muito bonitinho Coloridinho Então, essa é a playlist de mapas De parkour De quests E tudo mais É, são mapas Que você tem que cumprir as missões Que ele dá Meio que de fases E tudo mais Só que aí que tá, gente Se você gostou muito desse vídeo Clica no like Vamos tentar Ai, eu tô falando Vamos tentar bater 3 mil likes Pra ter mais mapa de parkour E se você gostou muito do canal Não quer perder nenhum vídeo Se inscreve E assinala o sininho Porque ele vai ser legal E vai dar um tchau E Falou Falou Ai Eita, tô voando Uhul Eita, tô voando Eita, tô voando